Meus amigos, você sabe a diferença entre cumprimento e cumprimento? É, fique sabendo que cumprimento vem do ato do verbo cumprir, vem de cumprir com o... Então, por exemplo, morreu no cumprimento do dever. Já o cumprimento é a medida, certo? Tem a largura, a altura e o cumprimento. Cumprimento da mesa, por exemplo, ok? Mas aproveitando, como é que seria cumprimentar alguém? Parabenizar alguém? Seria com o ou seria com o... Meus amigos, independentemente do tamanho do seu braço, é no cumprimento. É, você está cumprindo um dever também, então é cumprimentar alguém, receba os meus cumprimentos. Parabéns, é isso aí. Parabéns.